Meu boi É um sentimento porreta Bem maior do que o planeta Emfervescente calor E só quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor É um sentimento porreta Bem maior do que o planeta Emfervescente calor E só quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor Ele me leva a uma viagem sem destino É melodia que adoça meus ouvidos É quem transforma os meus dias mais bonitos Vem brincar comigo das frutas dessa grandeza Brincar de boi na escadaria da francesa Perder o juízo Abrir o sorriso Ser um torcedor vibrante Enfervescente calor É um sentimento porreta Bem maior do que o planeta Enfervescente calor E só quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor Meu boi Teu amor Teu amor me amarrou Me amarrou, me prendeu, me pegou Feito peixe na malhadeira Esse amor Tem o amor Tem o aroma do café em santo Tem o aroma do café em santo A morenez do açaí E o sabor do fritinho de crueira É um sentimento porreta Bem maior do que o planeta Enfervescente calor E só quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor É um sentimento porreta Bem maior do que o planeta Enfervescente calor E só quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor Ele me leva a uma viagem sem destino É melodia que adoça meus ouvidos É quem transforma os meus dias mais bonitos Vem brincar comigo, desfrutar dessa grandeza Brincar de boi na escadaria da francesa Perder um juízo Perder um juízo Abrir um sorriso Ser um torcedor Vibrante Enlouquecido de amor É um sentimento porreta Bem maior do que o planeta Enfervescente calor E só quem é caprichoso E só quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor É um sentimento porreta Bem maior do que o planeta Em perverscente calor E só quem é caprichoso Sabe a extensão desse amor Anoquecido de amor Obrigado.